Fala galera! Algo muito legal que acontece em todas as novas temporadas do Oceano é que nós podemos resgatar novos itens e novas premiações que estão localizadas em lugares escondidos aqui nas profundezas do mar. E neste vídeo eu quero mostrar todas as alterações que nós tivemos tanto nas localizações quanto nas premiações que são dadas a todos os jogadores ao nós resgatarmos então estes prêmios que estão aqui no fundo do mar. E algo bem interessante que eu quero mostrar para vocês é que nós temos 12 localizações que em todas as temporadas que são novas do Oceano elas são localizações que serão então resetadas. A gente consegue resgatar novamente os prêmios que estão nestas 12 localizações. O que eu farei é mostrar todas essas localizações, mostrar os prêmios que nós podemos receber e também como que a gente utiliza estas novas premiações. Então olhem só, esta é a localização do primeiro item, este é o lugar onde está o segundo item e eu vou ir passando um por um e aí vocês podem pausar o vídeo e procurar onde está cada um deles. Este daqui é o lugar do terceiro item, este é o do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo e do oitavo. Estes primeiros oito lugares, eles vão dar um item especial chamado Espírito do Mar. Este item é utilizado para melhorar os nossos tomos. Então vejam só, aqui nós temos um dos itens do nosso estigma do mar, é os tomos. E aqui com os tomos a gente precisa de um item chamado Espírito do Mar para que a gente possa melhorar os tomos e ter mais conversão de ataque, de defesa e de HP, além de aumentar o nível do poder de cada um destes tomos, certo? Então aqui é o lugar onde você vai utilizar os itens em que você vai conseguir das primeiras oito localizações. E aqui o mais legal de tudo é que além de conseguirmos os Espíritos do Mar, também é possível conseguir mana e a poeira vermelha, certo? E aí os últimos quatro lugares, este aqui é o nono, o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo, eles são um pouquinho diferentes. Além de nós conseguirmos o Espírito Oceano, nós vamos conseguir Estrela de Prata e também vamos conseguir fragmentos de artefato. Para que servem estes fragmentos de artefato? Eles vão servir para melhorar os outros itens do nosso estigma do mar, ou seja, para melhorar os nossos, como o nome já diz, artefatos. Aqui nós já falamos, então, num vídeo específico sobre artefatos, como eles funcionam e este é o item utilizado para melhorar cada um destes artefatos. Lembrando que todas as vezes que nós chegarmos num nível máximo de melhoria de um artefato, é muito possível que na fase seguinte do Oceano sejam liberados novos levels para que a gente atinja um valor, então, um número mais elevado de atributos em cada um destes artefatos. Tanto é que nas fases 2 e nas fases 3 da Canção do Oceano, nós vamos desbloquear o reino de Khan em níveis mais elevados e cada um destes níveis vai permitir com que a gente consiga, então, aumentar a melhoria dos nossos artefatos do mar e também trocar os nossos artefatos pelas Tier 2 e também pela Tier 3, certo? Então, galera, espero que vocês utilizem essas informações para conseguir ainda mais recursos aqui no fundo do Oceano para melhorar tanto a qualidade de vida no que diz respeito a fazer as dungeons do Oceano de forma mais fácil quanto deixar o seu personagem mais forte, certo? Qualquer dúvida deixem aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!